salve salve seus porcos, bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos a liderança do brasileiro finalmente, pra quem falava que o ano tinha acabado, tipo eu, o Palmeiras é o novo líder do Brasileirão e o ano tem como ser salvo sim mano, a gente pode ser campeão desse brasileiro e a chance tá toda pra nós né, apesar de ter o jogo aí amanhã do Bragantino com o Botafogo, que eu acho que dá o Bragantino e o Grêmio e o Corinthians, eu acho que dessa daí da Grêmio, mas a gente tem todas as chances aí de continuar bem né, porque o jogo contra o Inter era um jogo difícil, apesar de pensarem que o Inter poderia entregar o jogo pro Grêmio, não foi assim que a gente viu o começo do jogo né, a gente viu o Inter muito melhor que a gente, o Palmeiras tava completamente, bom, a gente entrou com a formação né, de três zagueiros, mais uma vez, eu não gosto dessa formação, acho que todas as vitórias que o Palmeiras teve nessa formação de três gols foram vitórias com, não vou dizer na sorte, mas que a gente não jogou bem o jogo né, então entramos de novo com essa formação de três zagueiros e com o Marcos Rocha né, fazendo a parte, fazendo a terceira zagueira ali e o time começou muito mal, começou perdido em campo, a gente via o Inter criando várias oportunidades, inclusive no começo, no comecinho do jogo ali, por volta dos 20 minutos, não lembro exatamente, o Alan Patricio quase fez um gol, ele furou né, ele furou e quase fez um gol, e logo depois ainda teve outro lance né, teve o chute lá, que o Everton espumou pra frente, muito feio, e depois ele mesmo salvou né, então assim, o Palmeiras começou um jogo muito, mas muito mal né, eu fiquei até preocupado né, porque assim, eu já tava preocupado na hora do começo do jogo, quando eu vi o empate do Flamengo, parece que me deu um negócio a mais no coração esse jogo né, então, é, me deu uma preocupação quando eu vi o Palmeiras jogando daquela forma e não conseguia se acertar, a defesa tava estranha, tava tomando bola nas costas né, teve um chute do Zé Rafael, Zé Rafael chutou, a bola sobrou, parecia os gols que a gente tomou, parecia um dos gols que a gente tomou do Botafogo né, e teve jogadas do Botafogo também que foi assim, então me deu uma preocupação de que parecia que o Palmeiras tava muito mal, que não ia buscar o gol, e aí né, parece que o, pra quem joga FIFA, parece que ligaram o handicap do Palmeiras né, porque o Palmeiras fez um gol que parecia um pebolinho né, o primeiro gol bateu, o Rafael Viga bateu num cara, depois, o Rafael bateu, foi tocar, bateu num cara, sobrou pro Rafael que chutou e bateu e outro cara desviou e foi pro gol, então a gente precisa ter sorte também né, campeão precisa ter sorte, então, parece que a sorte tá olhando pra nós, depois de um jogo terrível contra o Flamengo, a gente tem que contar com a sorte e com o bom futebol, e aí, a gente teve essa sorte desse gol né, teve um handicapzinho do FIFA ali né, que foi um bate rebate, sobrou pro Rafael e a bola entrou, e aí depois cara, parece que o Palmeiras se acertou né, primeiro tempo aí a gente perdeu o Luan, entrou o Naves e parece que o Palmeiras se acertou no segundo tempo, o Inter não viu a cor da bola no segundo tempo né, o Inter não conseguiu mais fazer nada, aquilo que o Inter fez no começo do jogo, o Inter não conseguiu fazer, e aí a estrela do moleque brilha né, cara, que puta que pariu, como esse moleque joga bola né mano, é, é uma, me dá um pouquinho de tristeza não ter visto mais ele em campo, mas ele merece que o Palmeiras seja campeão brasileiro, porque saiu daqui com um título grande né, então a gente teve uma bela roubada do, de bola do Veiga né, roubou a bola, tocou pro Endri que ele finalizou com perfeição cara, então é, que moleque mano, que, caraca Endri que me engravida cara, você é the top, mas o, de verdade é, o Endri que merece sair, ele sai do Palmeiras no meio do ano que vem né, o máximo que ele poderia disputar e ganhar um título seria o Paulista do ano que vem, então eu espero que ele saia do Palmeiras com um título grande, sendo, sendo titular, sendo, é, sendo essencial né, pra conquista, que, que seria nesse brasileiro se ele, se a gente for campeão. Então, espero que aconteça isso na vida do Endri, que na nossa vida como palmeirense. E aí cara, é, bom, eu não entendi né, vamos falar aí sobre a substituição, né, o Paulista jogou muito bem depois disso, né, do segundo gol então em diante, e aí não teve mais o que falar, só deu o Palmeiras, mas o, e aí a gente entra na substituição do Abel, que não deu pra entender, de verdade, é, bom, assim, não deu pra entender, mas depois a gente parando pra pensar, até dá né, no momento não deu pra entender, ele colocou o Vanderlano no lugar do Bruno Lopes, e colocou o Endrik no lugar, colocou o Rony no lugar do Endrik. Engraçado que a gente tem quatro laterais dos quatro, tava em campo, em campo hoje, mas assim, a questão do tirar o Endrik, não deu, não deu pra entender na hora, mas depois a gente, é, pensando o melhor, até dá né. O Palmeiras tava com um jogo meio que, digamos assim, um jogo meio ganho, dois a zero e o Inter não tava mais oferecendo perigo, a melhor coisa é você tirar, cara, o Endrik, deixa, dá uma, é, dá uma segurada no moleque, né, pra não ter nenhuma lesão, segura o moleque, segura, porque o moleque, ele vai ser essencial daqui pra frente, nesses últimos jogos a gente precisa dele cem por cento, então ele já fez o trabalho dele, já fez o gol dele, acho que, é, ok tirar ele pra preservar, né, e aí colocou o Rony, eu sei, eu também tenho minhas ressalvas, eu não sei se eu gostaria que o Rony entrasse também, tenho minhas ressalvas aí, né, mas ele colocou o Rony, e aí acontece uma puta jogada do Vanderlano, cara, que jogadaça do Vanderlano, né, nem imaginei que ele ia fazer aqui, eu achei que ele ia, inclusive, sentar o pé, né, depois do, do drive da vaca que ele deu, inclusive, achei que ele ia sentar o pé e fazer um golaço, mas ele rolou a bola pro Rony, e o Rony fez o gol depois de sei lá quantos anos aí que o Rony não tá fazendo o gol, e depois ele desabou ali, né, ficou emocionado com o gol e tal, até que é compreensível, né, isso daí, o Rony não tava fazendo uma boa fase, o Rony tava mal, de verdade, ele entrou contra o Flamengo, ele irritou todo mundo com o gol que ele fez, então, é compreensível essa emoção do Rony, e, cara, e aí o Palmeiras conquista, né, a gente tirou o saldo de gol que a gente perdeu pro Flamengo, a gente recuperou, né, então, ficou elas por elas aí, o Palmeiras conquista uma vitória importantíssima aí, faltam cinco rodadas, né, então, a gente ontem fez uma simulação aqui na TV O Verde, na live, a gente fez uma simulação com o Palmeiras ganhando quatro jogos e empatando um, que era o jogo contra o Fortaleza, então, essa vitória é importantíssima, né, na simulação a gente conseguiu ser campeão, a gente botou vitória pra casa, depois dá uma olhada lá na simulação que vocês vão ver, dá uma olhadinha na live de ontem que vocês vão entender a simulação lá, mas a gente não foi clubista, a gente colocou vitória, muita vitória pro Grêmio, muita vitória vitória pro Flamengo, muita vitória pro Bragantino, com o Botafogo a gente colocou acho que três dos cinco jogos, então, a gente tinha colocado uma vitória pro Flamengo, inclusive, né, contra o Fluminense, e não aconteceu, e a nossa vitória aconteceu, então já é uma previsão, a nossa previsão já, o que aconteceu hoje já foi melhor do que a previsão, então, a gente tem muita chance de ser campeão agora, galera, o Botafogo deixou a gente chegar, né, o Botafogo, sinceramente, eu acho que o Botafogo conseguiu sair da briga do título pelo psicológico, na verdade, né, não pela questão de pontuação, que eles eram líderes até hoje, né, então, daria muito, mas acho que no psicológico o Botafogo já era, e agora a gente tem muita chance de ser campeão, a gente tá entre os favoritos aí pra ser campeão, e a gente precisa continuar jogando esse futebol que jogou no segundo tempo, né, jogou depois do gol, e aí, se a gente continuar dessa forma, com certeza, a gente vai conseguir essas quatro vitórias aí a mais, né, que a gente precisa pra ser campeão. Dito isso, mano, a última coisa que eu queria falar desse vídeo é sobre o Rony. Cara, é, o Rony me irrita, eu xingo o Rony, eu falo, eu falo que eu não quero mais ver o do Palmeiras, mas, cara, depois, eu não sei se vocês assistiram no fim do jogo, a entrevista dele, né, pro, pro, pro Esporte TV, acho que pro Premier, ele fez uma entrevista que ele se emocionou, cara, de verdade, deu vontade de dar um abraço, no Rony, naquele momento, né, fala, cara, vai ficar tudo bem, que não sei o quê, não que eu queira ele pro ano que vem, mas, tipo assim, às vezes eu acho que, quando a gente critica muito, né, a gente, às vezes, pés na mão, mano, e a gente sabe que tem um jogador lá que é esforçado, que é um ser humano esforçado, né, a gente sabe tudo que o Rony já passou, e na hora que a gente dá entrevista lá, emocionado, ele dá um abraço, ele fala, cara, vai ficar tudo bem, né, fica tranquilo. Então, é, tudo bem, não é o momento do Rony ser titular, não, não, não tem espaço pro Rony nesse momento, né, só queria falar isso daí, né, só pra dar um, só pra lembrar, né, que às vezes a gente pesa a mão e nem, e não precisa de tudo isso, o Rony é um ser humano fantástico, né, cara, só não, só não é o melhor dos jogadores ali que a gente tem pra posição, e é isso, só isso, cara, é, nada, nada mais de críticas além disso. Então, é isso, galera, bem-vindos à liderança, esperamos que essa liderança vá até o final do do campeonato, né, então, não esquece de comentar aí, quero saber sua opinião sobre o jogo, sobre a substituição do Abel, né, colocar o Rony, né, eu dei a minha opinião, quero saber a sua, comenta aí embaixo e bora ser campeão aí, galera, tamo junto, valeu, e é nóis!